Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 01 de outubro de 1908. Ford Modelo T Ford Modelo T é um automóvel produzido pela fábrica norte-americana Ford, que popularizou e revolucionou a indústria automobilística. 20º projeto da marca, foi fabricado por 19 anos, entre 1908 e 1927. Em 1 grau outubro de 1908, a Ford lançou no mercado dos Estados Unidos o seu modelo T, um veículo confiável, robusto, seguro, simples de dirigir e, principalmente, barato. Qualquer um era capaz de dirigí-lo ou consertá-lo, sem precisar de motorista ou mecânico. Como curiosidade relevante, eram utilizadas as caixas do transporte do próprio automóvel para fabricar seu assoalho, feito de madeira e chapas de aço. A fabricação ganharia notável incremento a partir de 1913, quando Henry Ford, inspirado nos processos produtivos dos revólveres Colt e das máquinas de costura Singer, implantou a linha de montagem e a produção em série, revolucionando o setor. O T era o primeiro carro projetado para a manufatura. Pode-se afirmar com segurança que a indústria automobilística começou a partir deste momento, pois até então, fabricado artesanalmente, o automóvel ainda era visto com desconfiança pelos americanos. Não passava de um brinquedo barulhento, perigoso e caro. Antes destas inovações, um operário era responsável pela produção de todas as etapas. Após as mudanças, grupos de operários eram responsáveis por etapas distintas. Henry Ford criou um engenhoso sistema de esteira, que movimentava o carro em produção em frente aos operários, para que cada um executasse a sua tarefa. Isto aumentou em muito a produtividade, pois uma unidade ficava pronta a cada minuto. Em consequência, o custo unitário caiu em relação aos concorrentes. E a queda de preço foi constante. Em 1908, ano de seu lançamento, cada modelo custava 850 dólares. Em 1927, último ano de sua fabricação, o preço havia despencado para 290 dólares. Por estas razões, o T conquistou o público americano, e de outros países. Em 1914 foi iniciada sua fabricação na Argentina. Em 1917 foi lançado o caminhão modelo Twitter. Em 1919 a Ford se torna o primeiro fabricante de automóveis no Brasil, com a produção do carro, e do caminhão dessa linha. Em 1920, mais da metade dos veículos que circulavam ao redor do mundo eram modelos T e podiam ser vistos até em países distantes, como Turquia e Etiópia. Um modelo T ainda em atividade. Durante a Primeira Guerra Mundial, o modelo T foi empregado amplamente, inclusive como ambulância, e correspondeu nas condições mais adversas. A produção do modelo T foi mantida até 1927. Alguns meses depois de realizar uma cerimônia para apresentação do carro número 15 milhões, Henry Ford concluiu que era hora de o modelo T ceder o lugar a uma nova geração de produtos. O recorde de quase 20 anos de produção e mais de 15 milhões de unidades produzidas, só foi superado em 1972, pelo Fusca. Como parte das comemorações de seu centenário, em 2003, a Ford restaurou seis unidades. Uma versão de 2003, denominada modelo T-100, foi fabricada totalmente à mão, sendo idêntica à original de 1914. Características O modelo Ford T foi o primeiro veículo produzido em linha de produção. Estrutura Era de madeira, coberto com chapas de aço, com altura suficiente para transpor com facilidade as precárias estradas da época. Pintura Até 1914 o T foi fabricado em uma série de cores de acordo com a preferência dos consumidores. Em 1915, para cortar custos, o T passou a ser produzido exclusivamente na cor preta, situação que perdurou até 1926. Desta época, ficou célebre uma expressão de Henry Ford citada em sua autobiografia, My Life in New York, o carro é disponível em qualquer cor, contanto que seja preto, uma das medidas adotadas para diminuir os custos de produção, e, portanto, de venda do produto, pois segundo ele também em sua autobiografia, o preço será tão baixo que nenhum homem fazendo um bom salário, será incapaz de possuir um, e desfrutar com sua família horas de prazer com a bênção de Deus em espaços abertos. O objetivo de Henry Ford era um carro que qualquer um pudesse comprar. O seu preço era baixo, fator que aumentou a demanda. Enquanto isso, no departamento de pintura da Ford não havia lugar para a secagem de tantos automóveis fabricados, a solução foi adotar a cor preta por possuir uma secagem mais rápida. De fato, mesmo as tábuas das caixas que continham peças de montagem eram aproveitadas, sendo costumeiramente na cor preta, casavam com o veículo. Bancos? Os bancos estofados forrados de veludo não tinham regulação alguma. Há versões com forrações mais simples, tecido, couro, que se adequavam às várias carroçarias que a linha T possuía, picapes, caminhonetes, cupês e sedãs. Direção e painel. Primeiro carro da Ford com volante no lado esquerdo. Era considerado leve em relação a outros modelos. Como no câmbio, a redução se fazia por meio de uma engrenagem helicoidal. No painel havia amperímetro e odometro. Detalhe da suspensão do Ford Model T. Câmbio? Em vez de uma caixa tradicional com engrenagens cilíndricas, que eram ruidosas e se desgastavam facilmente, o T adotava engrenagens epicicloidais, como as das transmissões automáticas, em que as suas duas marchas para frente e uma ré eram selecionadas por meio de pedais. Porém, para funcionar, o freio de mão deveria estar na posição correta. Ainda não era com o sistema de pedal, mas com uma alavanca junto ao volante, que formava par com outra, para ajustar o avanço de ignição. As duas alavancas, opostas, formavam a figura de um bigode, o que levou o T a ser chamado, no Brasil, de Ford Bigode. Quando o nome pegou, os modelos fabricados no Brasil passaram a mostrar no ornamento do capô a figura de um bigode. Motor. Considerado muito resistente, com 2.900 centímetros cúbicos de cilindrada e 17 cavalos de potência, dava uma velocidade máxima de 75 km por hora. Freios. Freios a tambor acionados por varão, apenas nas rodas traseiras, pois à época acreditavam os engenheiros mecânicos que freios nas rodas dianteiras fariam o carro capotar. Tanque de combustível. Ficava sob o assento do passageiro da frente. Era preciso retirar o assento para abastecer. Posteriormente passou a ser instalado entre o painel e o cofre do motor, abastecido por fora do veículo. Opcionais. Exceto em alguns períodos e para alguns modelos, faróis e buzinas eram oferecidos como opcionais, mediante pagamento adicional. O farol auxiliar do motorista, elétrico, com controle interno, muito útil numa época de má iluminação pública, sempre foi oferecido como opcional. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!